Meus amigos do grupo de retífica aí Olha só, eu estava usando esse aqui, ó Esse vidro aqui Só que ele é muito pequeno e estava aproveitando somente a metade da lixa Tinha que ficar mudando e tal, entendeu? E aí o trabalho não estava rendendo Até hoje não consegui retificar a minha planinha Mas agora eu tenho que retificar de um jeito ou de outro Não só ela como outras, né? Aí isso aqui eu vou descartar Porque já era Já deu o que tinha que dar E eu achei esse vidrinho aqui, ó Um pedacinho ali Já tirei uns pedaços grandes que eu queria, né? Já está aqui É uma mesa velha que eu achei na rua E que deu aquela caçambadazinha básica Eu caçando a porra toda Aí eu vou retirar um pedaço aqui Para caber uma lixa inteira para mim, está vendo? Então, basicamente é isso aí Acompanha aí Quer acompanhar? Vamos acompanhar aí Esse corte aí Desse vidro aqui Vamos ver aqui Melhor posicionamento para vocês verem aqui Eu não sei vocês, mas eu acho esse barulhinho Do vidro cortando na marca Eu acho muito legal Bom Eu passo um querosenezinho básico aqui Né? Querosenezinho básico Dá uma passadinha de querosene aqui E tal Muito doido E aí Eu venho aqui, ó Olha o barulhinho Olha como é que esse barulhinho é legal, ó Ó Tuk Aí Aí eu vou e faço o que? Eu pego um tubinho de caneta Coloco aqui Plásticozinho, né? E pego outro plástico E coloco outro aqui Aí eu pego e dou uma batidinha Aí depois que eu coloco o plástico Eu dou as batidinhas aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí eu venho, ó Só dou uma forçadazinha de leve aqui Ele já separa Aí esse pedaço aqui eu descarto aqui No chão aqui E agora eu vou pegar E vou cortar o outro pedaço aqui pra mim Deixa eu ver aqui Vou deixar ele com um cantozinho aqui Aberto aqui Não tem importância não Passa querosene novamente Essa querosene é bom pra caramba Facilita o corte Facilita muito o corte E agora Olha o barulhinho de novo, ó O barulhinho do Ah, é É o meu Toyo TC90 Toyo TC90 Made in Japan Olha só que legal agora Agora vem Ó o barulhinho, ó o barulhinho Beleza? Aí o procedimento é o mesmo Eu venho aqui Coloco um plástico de cá E coloco outro plástico de cá E dou aquela batidinha de leve, né? E dou uma forçada assim, ó Nas laterais aqui Tá vendo aqui, ó Eu só forço Só que eu forço mais pelas pontas aqui, ó Beleza? Separou Pronto Já tenho Um bom pedaço aqui pra colocar A minha folha de lixo Olha só que legal Tá vendo? E é um vidro de um Um centímetro Um centímetro, tá vendo? Beleza, meus amigos da retífica aí Da retífica de plainas Olha só a plana que eu quero retificar Essa metril aqui, ó Metril número 5 aqui De repente eu tenho que usar Duas folhas de lixo Pra pegar esse vidro maior aqui Porque a plana é grande, tá vendo? Tenho que terminar A metrilzinha pequeninha Essa miudinha aqui Mas essa aqui eu vou terminar Neste vidro aqui mesmo E depois partir pra essa aqui E eu ainda tenho Scrap, scrap também Aspador Que é esse aqui Que eu vou ter que Dar uma retificadinha nele E botar ele pra trabalhar também Mas basicamente é isso aí Só queria mostrar pra vocês Esse esquema do vidro aqui Ficou legal, não ficou? Cortadazinha de leve aí, tá? Tem um detalhezinho aqui Pra aproveitar mais o vidro Não tem importância não A folha cabe assim Ou cabe assim também Dá pra prender ela com a Com a fita dupla face aí Falou, meus amigos!